Agora tá gravando, tô gravando aqui a seleção dos jogadores de dominó chinês. Com a nossa amiga Vitória, esqueci o nome dela. Estela. Natália. Stephanie. Stephanie. Natália. Natália, a profissional diva e o profissional Van Nelson. E a dona Dalvinha assistente. Aqui na, da foi. Eu não sei o que eu não vou meia de dentro de lá, não valeu. Sim, claro.